Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia a todos que assistem o canal André e Suas Orquídeas. E hoje eu queria fazer um replante de uma falenopsis. Para quem ainda tem dúvida de como replantar uma fal de um jeito bem simples, rápido e que dá certo. O pessoal comenta aí, vê que as minhas orquídeas vão para frente e minhas orquídeas têm raízes grossas. Então, eu queria falar para vocês que tudo começa no replante. Bom, eu vou utilizar esse vasinho aqui, gente, que é aquele vasinho que eu costumo utilizar aqui na minha casa, né? O vasinho colorido. E essa falenopsis aqui. A primeira coisa, pessoal, que a gente tem que fazer é colocar os furos, né? Nesse vaso aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu peguei esse perrinho meu de soldar e vou fazer alguns furos no fundo, né? E alguns furos na lateral. Se você não tem esse ferrinho de soldar, pessoal, você pode também fazer com garfo quente, você pode fazer com uma barrinha de ferro, né? Esquentando na boca do fogão. Então, você pode fazer de vários jeitos, mas o seu vaso tem que fazer um... Tem que ter, né? Uns furinhos. Terminei de fazer os furos, pessoal. Fiz aqui no fundo e também na lateral do vaso. Ó como ficou. É importante, pessoal, fazer esses furos para poder ter uma boa drenagem, né? É de água e também ter uma boa ventilação, tá? Nas raízes da orquídea. Agora, a gente vai fazer uma drenagem. Como que funciona essa drenagem, pessoal? Mais ou menos dois dedos, tá? Pode ser de pedra brita, isopor ou também caquinho de telha. Então, você, né? Vê o que que você tem na sua casa aí e aproveita. A pedra brita, essa daqui, gente, ó, né? Ou isopor também, no caso aqui que eu vou fazer um mix de isopor e pedra brita. Eu já fiz aqui, ó. Vou colocar no lado, tá? Tudo aqui. Vai ficar mais ou menos assim, gente, ó. Então, aqui, quando a gente regar a nossa orquídea, né? A água vai escorrer e aqui no fundo do vaso não vai ficar úmido, vai ficar sequinho, né? Então, isso é interessante. Agora, eu vou fazer um mix aqui, gente, com o substrato, que eu vou utilizar esse kit do substrato da marca Sanguido Substrato, que é um substrato que eu utilizo aqui na minha casa. Eles estão vendendo lá no Mercado Livre, viu, pessoal? Essa marca. Tem muita gente que me pergunta, né, aonde que eu compro, eles me enviam. Mas, se você quiser comprar lá no Mercado Livre, eu vi que eles fizeram, né, uma lojinha lá. Então, entra lá e vê certinho se te interessar esse substrato. Aí, pessoal, nesse kit aqui, gente, vem tudo que eu preciso para replantar a minha orquídea. Então, veio a pedrinha, veio o isopor, vem um pouquinho de esfagno, vem casca de pinos, tá? Vem carvão também, aqui, ó. Então, vem vários pacotinhos, né, dentro desse pacotão. Então, pessoal, vou fazer um mix aqui, aqui, para vocês verem o que eu vou utilizar. Eu vou utilizar casca de pinos, tá? Carvão também vou utilizar. Se você não tiver o kit, você pode pegar o carvão e quebrar, né, em pedacinhos. Então, assim, pessoal, tá? Ou você também pode comprar o kit, aquele que já vem, né, um mix de substrato, de qualquer marca. Eu coloco também um pouquinho de esfagno, porque aqui na minha cidade é quente, né, se a sua cidade aí não for tão quente, calorenta, você não precisa colocar o esfagno. Eu costumo colocar um pouquinho aqui, para dar uma misturadinha. E o substrato aqui vai ser esse. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouco de água, deixar mais ou menos uns minutinhos de molho aqui, uns três minutinhos, e já volto para mostrar para você o replante. Aí, gente, já ficou cinco minutinhos de molho o substrato, ele fica um pouquinho mais pesado, fica bem melhor para a gente manusear o replante da orquídea, não tem perigo, né, de quebrar as raízes. Olha, essa orquídea aqui, eu não vou cortar nenhuma raiz, eu vou deixar assim, porque todas estão saudáveis. Houve, né, um incidente na hora do transporte, quebrou essa folha, mas como tá sequinha, também não vou cortar. A orquídea está totalmente saudável. É importante, pessoal, quando for replantar uma orquídea, ela estar saudável, porque se caso ela tiver com algum tipo de doença, você primeiro tem que cuidar dela antes de fazer um novo replante. Antes, pessoal, de continuar o vídeo, eu queria mandar um beijo para o pessoal que me manda recado, tá? O pessoal que comprou a rifa rosa também, muito obrigada. E eu vou mandar um beijinho para a Aline Monteiro, Kery Pérez, Andréia Dias, Maria Borges, Isabel Silva, Albertina Pedroso, Andréia Lobo e todos os outros, né, que sempre estão comentando e mandando ricadinhos carinhosos para mim, tanto aqui no YouTube, como pelo WhatsApp, tá bom, gente? Então, vamos ao replante. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a orquídea aqui dentro do vaso, ajeitando as raízes, para não ter perigo de quebrar nessas raízes. Então, depois que eu ajeitar a raiz, eu simplesmente, gente, vou apoiar a minha orquídea aqui, ó, com o meu dedo, para ela ficar bem quietinha, dando uma baixadinha aqui, e vou completar com o substrato. Bem simples assim, gente. Vou só jogar aqui um pouquinho, ó. Não tem segredo. Como o substrato está úmido, ele fica mais fácil, né, de malusear. Então, você vai dando uma apertadinha aqui na lateral. Então, preenchi aqui, pessoal. Agora, vamos preencher do lado de cá. Você apoia a orquídea e coloca o substrato. E vai ajeitando, tá? E para a orquídea ficar bem firme. Muito simples, gente, esse replante. Qualquer um pode fazer, vai dar certo, tá? Aí, pessoal. Olha aí, que legal. Muito simples, rápido, fácil e funciona. Bom, pelo menos as minhas orquídeas, né, estão replantadas assim aqui na minha casa. E todas elas, né, conforme vocês veem no vídeo aí, estão bem bonitas. E para a gente, pessoal, é você não sufocar muito a sua orquídea, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu organizar aqui direitinho. Apertei aqui para ela firmar. Ela não pode balançar, a sua orquídea tem que estar firme. E a parte, pessoal, de cima do risoma, no caso aqui, ó, tá? Você não pode enterrar. Então, você vai enterrar a sua orquídea, tá vendo, ó? Da última raiz para baixo. Então, essa parte aqui para cima, ela tem que ficar livre, tá, gente? Não pode, porque senão é perigoso, né, dar algum tipo de podridão. Então, o importante é ela ficar bem presa, né? E com essa parte aqui para o lado de fora do substrato. Aqui, gente, tá vendo? Se você perceber que ela está um pouquinho soltinha, você pode colocar umas pedrinhas aqui por cima, tá? Então, você pode colocar um palitinho também para segurar, um de cada lado aqui. Então, você pode fazer, né, do jeito que você achar melhor, desde que ela fique presa. Então, tá pronto, pessoal. O replante ficou assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma trouxinha de adubo bocache e já vou mostrar para vocês. Aí, pessoal, já lamei a nossa orquídea, reguei e coloquei a trouxinha do adubo bocache. Tem vídeo aqui no canal, eu fazendo essa trouxinha, e eu quero explicar a função da trouxinha no vasinho da orquídea. É legal, pessoal, a trouxinha, porque quando você regar, o adubo não vai ser liberado de uma vez só. Ele vai ser liberado aos poucos, vai saindo, né, por esses furinhos, e conforme você for regando, os nutrientes vão saindo aqui, vão indo para o substrato, e a raiz da orquídea vai puxando, né, esses nutrientes para a planta. Se você colocar no cantinho do vaso, né, só o adubo, também pode. Mas pode ser que você, quando regar, o adubo se dissolva por completo no substrato. Então, para mim, eu acho interessante o adubo ir se dissolvendo aos poucos. Se você não tiver esse adubo, pessoal, você pode utilizar o adubo que você tem na sua casa. Lembre-se que o adubo não faz milagre. O mais importante da orquídea, né, para a orquídea se desenvolver, é o lugar onde que ela está. Ela tem que receber uma luminosidade adequada. Não pode, pessoal, receber sol direto na folha, tá? Outra coisa, pessoal, o mais importante de tudo, na minha opinião, é a rega. Aprende a regar. Se você fica em dúvida na rega, você espera o substrato secar, tá? Agora, na época do calor, é mais fácil de controlar isso, porque a gente rega e logo o substrato já vai secando. Mas, na hora que chegar, né, o inverno e o frio, o substrato demora um pouquinho mais para secar e a pessoa acha que pode continuar regando, né, conforme ela estava regando no verão. Não, pessoal. Então, preste atenção na hora da rega. Ficou em dúvida? Aguarde mais um dia, tá, para poder regar. Não regue o seu substrato se ele estiver úmido. Espera secar para depois regar novamente. Aí sim, eu tenho certeza que as suas orquídeas, né, vão ficar bem bonitas. Ok, pessoal? Se você está gostando do vídeo, lembra de dar o seu joinha aí, é importante para o canal. E eu também fico sabendo se você está gostando desse tipo de vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, que eu sempre estou postando vídeos sobre orquídeas. Então, o vídeo é esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem as dicas, tá? Para suas orquídeas também ficarem bem bonitas, como as minhas estão. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.